Oi gente, eu sou o João Vitor e sou o Cobraletraz. No vídeo de hoje eu vou responder a tag original, base da Virgínia. Se você viveu minimamente na internet durante a última semana, independente se você conhece Virgínia, não conhece Virgínia, sabe de maquiagem, não sabe de maquiagem, chegou até sua bolha a polêmica da base da Virgínia. Não me perguntem quem é a Virgínia, só sei que ela é famosa na internet, o que ela faz não faço a menor ideia, mas sei que ela é muito famosa, ela tem muitos seguidores e ela lançou nas últimas semanas a sua marca de maquiagem, que é o E-Pink, se eu não me engano, eu sei que é rosa e tem alguma coisa com pink na marca, e uma delas é a base, e isso reverberou tanto todos os influencers aí da internet que trabalham com maquiagem e tudo mais, com beleza, foram testar a base da Virgínia e deu muito ruim. O vídeo que mais viralizou foi o da Karen Bacchini. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... E aí com toda essa repercussão eu pensei, por que não aproveitar desse buzz sobre a base da Virgínia e criar uma book tag em cima disso? E é isso que fiz, criei aqui cinco perguntinhas bem rapidinhas, mas que tem tudo a ver com aquela base. E sem mais delongas, vamos começar. Muitos, muitos influenciadores mesmos que testaram a base falaram que a base tem muita propaganda enganosa em cima dela, que a Virgínia inclusive já faz isso, até com outros produtos que ela fazia publi ali nas redes sociais, porque promete sim muita coisa, muita coisa tanto de hidratar a pele, de componentes ali cientificamente provados que vão tratar a sua pele, como também de, ai, deixar a pele mais bonita, assim, tanto na questão saúde como na questão cosmético mesmo, sabe? E não entregou nada disso. Então pra esse contexto, a primeira pergunta da book tag é Um livro com propaganda enganosa, prometeu muito e não entregou nada. E pra esse eu escolhi A Assobração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Eu li esse livro no finalzinho do ano passado, em outubro, que foi o mês do horror, que a gente leu em conjunto no Clubinho das Cobras Letradas. Inclusive, se você não faz parte ainda e você quer participar de um clube do livro em que todo mês a gente faz uma leitura coletiva, discute mensalmente, tem sprints semanais, sorteios mensais e muita fofoquinha literária, considere participar do Clube das Cobrinhas. Aqui no link do apoio, sai embaixo, a partir de 5 reais, você já entra e participa disso tudo. Mas voltando, eu li, e aliás, todos lemos A Assobração da Casa da Colina e todos odiamos. Eu acho que teve uma pessoa só que deu mais de 3 estrelas, o resto... Por quê? Já na capa, na contracapa, tem até blurb do Stephen King falando que é o melhor... A melhor história de terror de casa mal-assombrada que ele já leu na vida dele. E a Charlotte Jackson é, assim, uma autora super clássica, né? Super famosa aí durante anos. Então, a gente vai com o quê? Com muitas expectativas. Se tem a blurb do Stephen King, a gente já pensa, Caraca, vai ser, né? Um livraço. E não foi, gente. De terror, não tinha nada. Tinha 3... Se não me engano, tinha exatas 3 cenas no livro inteiro que tem algum toque ali de terror, mas que é muito, assim, zorra total, digamos. Tem uma específica que eu pensei assim, tá, agora a gente vai sentir medo. Só que acaba tão rápido como começou. E o foco é principalmente na relação entre os personagens. Não tem nada a ver com a casa mal-assombrada, com esse terror e tudo mais. Sendo que os personagens também são super chatos. Então, assim, se o foco é na relação entre eles, acaba também sendo um rosto de qualquer forma. Então, esse livro definitivamente prometeu muito pra mim e pro clube inteiro. E não entregou nada. Um outro ponto que falaram da base é que a embalagem dela já é toda cagada. Assim que você abre aquela rosquinha, no primeiro uso, ela já fica toda torta, queimada, e aí você não consegue fechar direito e fica vazando base. Enfim, muitos problemas com a embalagem em si. Então, quando a gente pensa em embalagem de livro, o que isso nos remete? A edição. Então, essa próxima pergunta é uma edição de má qualidade. Pra esse, eu trouxe Sol da Meia-Noite, de Stephen Mayer. Gente, eu amo Stephen Mayer. Eu amo Crepúsculo. Eu sou um dos maiores fãs de Crepúsculo deste site. Porém, convenhamos, essa edição aqui, pelo menos a primeira edição, que essa aqui foi a primeira edição que eu comprei, que eu comprei não, que eu ganhei do meu namorado. Essa daqui veio muito ruim. Muito ruim. Não aconteceu comigo, por quê? Porque eu tava lendo assim, sabe? Abrindo bem pouquinho e tal. Porque eu tava com muito medo dela estraçar a célia toda, mas eu tava falando muita gente, reclamando que você fazia um negocinho normal, assim, com o livro, e a lombada já quebrava ela inteira. A folha, gente, parece folha de papiro. Sério. É muito fina. É muito, muito, muito fina. Não sei se vai dar pra enxergar na câmera, mas é muito fina. Parece folha de jornal, sabe? Comprei um jornal, estou lendo. É desse jeito. E foi muito caro. Na pré-venda dele, tava, tipo, 70, 60 reais pra isso daqui, pelo amor de Deus, né? Essa, pelo menos, um cuidado melhor com as folhas. Tanto que, um outro problema, que eu vi muita gente falando, é que na hora que a gente deixa ele bonitinho na estante, o livro começava a entortar, a fazer assim, justamente porque as folhas são muito de má qualidade, né? O meu não aconteceu, porque eu realmente, depois que eu comecei a ver esses reviews, eu comecei a cuidar dele como se fosse um filho. Até porque eu gosto desse livro, esse livro é muito especial pra mim. Mas sei que a edição em si é bem ruinzinha de qualidade. Um outro ponto da base, que muita gente falou, principalmente com a Karen Bacchini, foi que, depois de um tempo, quando a base já fica ali fixa na pele das pessoas, ela fica com um aspecto de craquelado e tudo mais, como se a pessoa estivesse envelhecida. E eu vi vários influenciadores falando assim, nossa, parece que eu envelheci 10, 15 anos com essa base. Então, pra essa pergunta aqui da Book Tag, é um livro que não envelheceu bem. Você amou assim que terminou de ler, mas depois ficou pensando, e ficou, hum, será que é tudo isso? Pra esse, eu escolhi Novembro 9, da Colin Hoover, porque eu lembro, gente, de ter amado, aclamado, este livro, assim que eu terminei de ler, que eu li muito tempo atrás. Eu tinha, sei lá, os meus 13, 14 anos, eu nem deveria estar lá nesse livro com 13, 14 anos. Mas lá estava eu, lendo Colin Hoover, e eu lembro que eu amei. Que assim, caraca, que livro bom de ler. Porque eu sei que Colin Hoover sempre escreve essas histórias, assim, que a gente fica querendo terminar, porque a história tá muito rápida, tá muito papapum, sabe? E ela realmente sabe prender o leitor. Porém, né, quem leu Colin Hoover, por mais que você ame Colin Hoover, você já deve ter, pelo menos se você tivesse um mínimo de senso crítico, você sabe que ela sempre dá umas bancadas na história dela. Sempre tem uma romantização ali de relacionamento tóxico, sempre tem um plot twist que é um pouco duvidoso. E eu acho que os dois problemas maiores que eu consigo lembrar dessa história aqui é exatamente isso. Eu acho que tem um romance muito ruim, tá? O desenvolvimento do romance, parando pra pensar, definitivamente não é tão bom. E segundo, o plot, o plot eu lembro muito bem. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei, meu Deus, porque eu definitivamente não tava esperando por isso. Então, até porque eu era muito novo, eu amei, eu achei isso a parte mais legal do livro. Só que parando pra pensar, hoje em dia, eu vejo o quão problemático é esse plot e o quão nada a ver, assim, ela realmente quis chocar e fez uma parada bizarra, bizarra. Então, eu ainda quero muito reler essa história aqui pra eu tirar conclusões atuais, mas, foi um livro que eu amei muito que hoje, pensando, né, eu fico, hum, talvez eu não tenha gostado tanto assim. Um outro ponto da base é que os influenciadores disseram que ela tem muito poucos tons de pele. Não entendo nada de base, como eu já falei pra vocês, eu não sei quantos tons de pele que a base precisa ter pra ser, assim, uma coisa diversa, né, que vai atingir diversos públicos. mas sei que da Virginia tem 15 e eu vi até alguns vídeos de influenciadores pretos falando que os saltos dos números maiores, né, que é tipo o 12, o 13, o 14, o 15, que são pra peles retintas, são saltos absurdos, assim. Então tem muito pouca variedade ali de cores, de tons de pele. Então, pra próxima pergunta tinha que ser um livro que peca na questão representatividade, ou seja, só tem branco. E pra isso, gente, não tem nem o que falar. Tem que ser algum livro do Nicholas Sparks porque este homem só escreve história de gente branca. Todos os personagens da história são brancos, não tem uma pessoa ali que difere do homem e da mulher hétero branco. Não tem, não existe. mesmo assim, vou confessar pra vocês, já falei isso em alguns outros vídeos, na verdade, que eu amo as histórias do Nicholas Sparks. Elas realmente conseguem me envolver e emocionar horrores. Inclusive, eu trouxe aqui uma carta de amor que é um dos meus preferidos. Tá até assinado porque eu conheci o Nicholas Sparks em GKK. Mas, convenhamos, né, representatividade é uma coisa que este autor desconhece. Inclusive, sei que ele está envolvido em várias polêmicas. E aí a gente chega num dos pontos principais da base que é o preço dela. Todo mundo ficou chocado quando viu que base de Virginia estava custando R$200,00. R$199,99. Todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso? Isso aqui é preço de base gringa, de base, né, lá de fora do Brasil. E ainda assim, marcas de luxo. E principalmente depois que a gente viu os reviews e vimos que a base é muito ruim e que justamente por isso não vale o preço que está sendo cobrado, né? Mesmo que a base seja boa, pelo que eu entendi, R$200,00 é um preço muito, muito além do que uma base normal nacional. E aí, pra isso, a última pergunta é um livro muito caro que você se pergunta será que vale isso tudo? E aqui eu não estou nem falando da história em si, tá? até porque eu escolhi um livro que com certeza a história deve ser incrível que é Salvar o Fogo do Itamar Vieira Júnior que é o novo livro do Itamar Vieira Júnior mesmo autor de Torturado. Eu li Torturado, eu acho esse livro um dos melhores livros nacionais contemporâneos, assim, eu acho que ele já nasceu um clássico, sabe? E estou muito animado para ler Salvar o Fogo. Porém, gente, se vocês entrarem no site da Amazon agora está R$78,00, R$77,90. Ok, tem capa dura? Tem capa dura, mas mesmo assim é um livro de 320 páginas porque colocar R$77,90 eu achei muito caro, eu acho que mesmo sendo capa dura não vale esse preço, tudo bem, tem aí, a gente entra em uma outra discussão de que realmente o custo dos livros estão mais caros hoje em dia, mas mesmo assim, cara, R$77,90 é um preço muito alto, muito, muito alto por um livro de 320 páginas, sabe? E eu até comparei com um livro que eu lembrei que eu comprei que estava muito caro que eu comprei porque eu consegui desconto mas eu lembro que quando eu comprei ainda assim estava caro que é Prazeres Violentos e aí eu fui ver na época quanto estava porque dá pra ver ali nos anúncios do Twitter, né? E estava R$66,00, R$69,00 aliás, R$90,00 a pré-venda ou seja, o Salvar o Fogo também está na pré-venda e estava R$69,00, o que já é muito caro mas Prazeres Violentos também tem capa dura e Prazeres Violentos tem quase 500 páginas quase 500 páginas galera é tipo assim é quase o dobro do que tem o Salvar o Fogo e ainda assim estava menor do que R$77,90 então eu realmente acho esse preço muito alto e fico me perguntando será que vale a edição, né? Será que vale tudo? E que a história tem certeza absoluta que vai ser tão incrível quanto o Tortorado porque o Itamar Vieira Júnior é o Itamar Vieira Júnior mas o preço está salgado e bom, gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti enquanto estava criando essa booktag o que vocês acharam das minhas escolhas responde aí embaixo também eu vou adorar ler as respostas de vocês e no off o que vocês acharam da polêmica da base da Virginia me contem nos comentários também e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau